A gente lamenta muito, até porque o torcedor, mesmo com essa chuva que caiu hoje em Belém, veio em bom número, apoiou a equipe, mas agora a gente fazer as correções que possivelmente vão vir outras equipes com essa proposta que o Juventude veio de uma marcação muito forte e a gente vai ter que saber trabalhar para sair dessa situação. A gente tem que ter um pouco de calma para avaliar o jogo de hoje, porque são dois jogadores de muita técnica, tanto o Jamie, aquele centroavante que retém mais o jogo e procura a triangulação, a tabela, o Thiago também é um jogador extremamente técnico e o campo hoje muito pesado, dificultou muito para esses dois jogadores e também dá mérito ao adversário, a marcação do adversário foi muito forte. É claro que também tem a questão do ritmo de jogo, são jogadores que vinham treinando nos seus clubes anteriores, mas estavam um bom tempo sem jogar. É aquilo que a gente vem procurando fazer, fiz com o Elton Reis, com o Tony, agora com o Jamie, possivelmente com o Thiago, a gente vai ter que ir colocando esses jogadores aos poucos para ir ganhando ritmo. Não tenho dúvida que daqui a duas, três rodadas já são jogadores que vão estar, assim eu espero, no ritmo bom de jogo. Ah, isso é sempre complicado, principalmente quando o resultado não vem, o torcedor fica chateado, o torcedor vem em bom número, apoiou boa parte do jogo. E assim, às vezes, de repente, dentro do jogo ali, o jogo estava um jogo equilibrado, muito equilibrado, a gente tinha que ter cuidado ali também para não se expor tanto. Então, a gente fez as trocas com os jogadores respeitando a posição de cada um. Então, o Thiago entrou no lugar do Thiago Luiz, no lugar do Primão, que era o meia, troquei meia por meia. Depois, também, a questão do Pimentinho, o Nicolas já estava um pouco desgastado, durante a semana sentindo um pouco o tornozelo. Aí a gente rodou o Vinícius, que tinha saído no outro jogo, para a gente tentar o drible ali. Mas, logo que foi feita a terceira substituição, a gente sofreu o gol e perdia o jogador machucado, logo no lance, que eu acho que a falta foi a nossa favor, no Elton Reis. Acho, não quero ver a imagem ainda. Foi a sensação que eu tive ali naquele momento do jogo. E a gente acabou jogando, naquele momento que eu iria tentar o drible, ter as jogadas individuais nas laterais do campo, a gente acabou ficando uns 15 minutos com o jogador a menos, que foram os 8, 9 que faltavam e mais os acréscimos. Mas, faz parte, a gente entende o torcedor ficar chateado, mas a gente vai trabalhar aí bastante para a gente dar alegria para esse torcedor do Paissandu. Agora, nós vamos pegar dois times, o time do Rio, o Volta Redonda, que é um time que joga. Eu acho que pode ser interessante para mim, para a gente, é um time que joga, mas, em alguns momentos, deixa espaço também para o adversário jogar. Vai ser a tendência de ser um jogo mais aberto. E, depois, também, na Série C, vamos ter o Boa Esporte, que é um time que tem a característica de competição elevada. É um time que também frequentou a Série B bastante tempo. A gente espera um jogo difícil também.